vou confessar que me realizo quando tem uma oportunidade de cozinhar que eu acho que o mundo precisa saber desse meu dom não só as pessoas lá de casa não mentira que eu sempre assisti programa de culinária e sempre sonhei com um momento em que sabe naquela hora do liquidificador vai aparecer uma música legal e as pessoas estão tão divertidas está tudo picadinho organizado uma coisa meio na maria braga eu gosto dito isso eu vou começar a cozinhar qual que é o cardápio de hoje gente não é muito criativo mas combina com a bahia eu vou fazer um bobo de camarão tal meu camarão temperadinho aqui com um pouquinho de gengibre pimenta limão não muito pra ele não cozinhar azeite alho picadinho e aí o truque é o seguinte eu vou também fazer um bobo de shiitake fresco porque às vezes você recebe pessoas na sua casa são veganos vegetarianos vamos começar a primeira coisa que eu vou grelhar o fogo melo tá cogumelo é danado para soltar água um pouquinho sal papapá espero e aí você vê que a água secou e começa a dar uma leve tostadinha e pronto na hora de retirar e olha como diminui de tamanho só uma coisa boa de se considerar você pode falar tá suficiente de cogumelo põe um pouquinho mais cheirosina vendo fica meio grelhado assim levemente defumado bom aí tem um azeite no fundo da panela eu vou colocar aqui cebola que tem mais ou menos uma cebola e meia duas cebolas grandes eu boto alho junto e esperar a panela de barro esquentar quem conhece sabe que demora então o maior cuidado ao fazer bobo de camarão é que o camarão se ele cozinha mais de três minutos ele fica borrachudo né ele passa do ponto fica duro então esse é o ponto do gato assim camarão dá só uma douradinha que já desliga o fogo pronto a cebola está refogando ela vai refogar eu tenho fé cebola tomate grande pimentão pode botar o que você tiver eu botei um pouquinho do amarelo um pouquinho do tomate ou verde e é que eu vou botar junto uma pimentinha doce não tem pimenta doce não tem problema faça em pimenta doce mas dá um sabor não arde tá ficando bem coloridinho tudo vai refogar volto já aí gente ó tá vendo temperos já pegaram um pouco gostam do outro eu tenho um pouquinho de água também eu vou botar um pouquinho de molho de tomate e essa é a parte que eu capricho para fazer o bobo eu gosto do molho bem apurado não gosto do molho aço então eu faço ele com calma deixa ele ferver com água deixar um pouquinho de água deixar fervendo vou fazer o creme de mandioca com leite de coco e agora é tempo e paciência cozinha feita basicamente de paciência e amor mandioca que já está cozida muito importante que você consiga macaxeira ou uma mandioca macia de qualidade faz diferença na hora de bater o creme eu cozinhei na água não botei sal e tirei as partezinhas do meio frio aquela mas chama aquilo gente aquele cabelinho uma tripinha o que é aquilo aquela aquela corda da mandioca ó tá vendo aí eu deixo com um pouquinho de água que agora eu vou bater no liquidificador vou colocar mais ou menos metade dessa quantidade aqui quanto mais cremoso ficar o meu creme melhor leite de coco que eu tenho vidro grande e sal e aí eu vou fazer botar um pouquinho da água da macaxeira aqui vou transferir um pouco do molho de tomate bem apuradinho para para uma outra panela para fazer aquela divisão que eu propus com o cogumelo eu vou colocar em um o camarão que já tá temperado no outro eu vou colocar o nosso shiitake pronto coloquei aqui o shiitake a gente não precisa se preocupar tanto porque ele não vai ficar duro se passar do ponto mas o camarão tem que então que eu faço aqui eu dou uma mexida assim que ele começar a dar uma esquentada já largo o creme e desligo a mas ele vai estar cru quando eu desligar vai vai estar cru propositalmente que depois quando a gente for aquecer que eu termina de apurar farofa de grão gente é uma farofa que eu adoro fazer para acompanhar peixe pode colocar uma banana da terra se quiser pode botar castanha o céu é meio limite assim eu tenho aqui flocos de amaranto flocos de quinoa um pouco de chia lâminas de amêndoa aveia em flocos finos e uma mistura aqui de farinha de linhaça dourada e marrom inteira e aí você vai fazer o processo da farofa normal só que ao invés de farinha você botar essa mistura de grãos eu vou colocar manteiga quem sabe gosta de farofa sabe que a gente não pode economizar na manteiga eu aproveitei a frigideira do shiitake tá vez de lavar aproveitei esse gostinho não foi preguiça não eu vou colocar alho ai mel pessoal que vai lá na minha casa não gosta de coentro eu faço nem chama não mentira quando as pessoas não gostam de coentro eu boto na mesa assim um potinho de salsa e um potinho de coentro quem gosta de coentro fica à vontade quem não gosta também fica feliz eu amo coentro eu boto até na salada verde vou colocar os grãos uma farofa pelo menos funcional né grãos um pouco mais nutritivos e aí enquanto isso eu vou voltar a ligar minha panela de barro é nesse momento que o camarão vai ficar no ponto tá bonito né bom é que mesmo que não esteja gostoso vocês nunca saberão podemos almoçar a chitake tá ó camarão macio estou aprovada arrasei delícia a chitake tá ó com 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 a chitake